Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Virei a Entra e Frega, rapaziada. Virei a Entra e Frega. Vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem o Entra e Frega mais bonito que você vai ver na sua vida no Bombe B da Mireja. Se liga. Paca na mão aqui, ó. Olha que coisa linda. Já voltou porque a vantagem é nossa. Eu tô suave no pagode. O cara correu. O cara me bateu... Me dá uma marretada selvagem. Marretada do Thor, tá? Marretada do Thor. Estuda, estuda. Boa. O Entra e o Frega eu fiz. Pegaram a visão do Entra? E faca na mão, filho. No pagodinho. Por que, rapaziada? O pessoal tá acostumado com gente parada, não com gente desenrolada. O pai é desenroladão, mano. Eu chego na balada. Moleque, eu consigo tomar as mulheres do FNX. Entra e Frega no Bombe A aqui, ó. Vou smogar a CT aqui. Ó. Smogar, talvez sim. Ok. Flash, flash, flash. Beleza, agora eu não vou mais não, tá? Já fiz a minha parte. Vou travar no Tets aqui. Vou fazer igual todo mundo faz, mano. Cabecinha, cabecinha. Aqui eu tô suave, aqui eu tô suave. Aqui, ó. Aqui eu não jogo mais, não. No contatinho do amarelo, eu jogo. Ai. Vou vazar do palácio aqui, ó. Porque o cara me espotou, então eu reposiciono. Aí o cara vai se matar e eu ganho. Ele mata, né, mano? Ele é bom. O cara de 12, ele me deu uma dosada de longe. Olha, os caras forçaram, tropa. Então, dinheiro eles não tem agora não, tá ligado? Na teoria. Na prática, é outra coisa. Nossa, eu vou fazer um enterfrag aqui de cria, mano, ó. Ó, tabela aqui. Nossa, olha o enter do pai. Olha o enter do pai. Pega. Pega o enter do pai, pega. Que delicinha. Se você não vai limpar o jungle, eu vou pegar você, tá? Eu pego, eu pego. Eu pego com saliência. Essa aqui é minha ou não? Nossa, eu passei. Peguei a brecha. Toma. Vem. Vou mostrar pra vocês a maior saliência possível de se dar gostoso. Aqui, olha. Não é só do falenzão aqui, ó. Se não o monotovar, eu tô. Nossa, eu vou quebrar. Toma. Oxe. Eu tô maluco ou eu vi um cara no sanduíche? O cara ruxou meio, mano. Folgado, hein. Ih, continua ruxando. Olha o pilantra. Safado pilantra, eu sou mais safado que você. Por isso que ela gosta de mim, você sabe, né? Ah, coisa linda, coisa linda. Ó, aqui os caras vão querer ter aquela trabalhada gostosa. Mano, eu vou ter que buscar jogo, né? Porque o time não busca. Aqui nós temos que buscar, né, tropa? Aqui, ó. Pronto, filho. Aqui eu tô no pagode, tá? Aqui eu tô na minha região. Moscou 5? Você tá doido? Muita noção de jogo. Ai, da onde que eu morri? Ó, é o seguinte, vamos lá no bomba B lá, cara? Eu só trabalho pro meio. Vamos lá no bomba B, pegar um kill de graça. Eu acho que eu vou pegar, cara. Eu acho que eu consigo. Eu sou melhor que o cara. Eu sou muito melhor que ele. Falei? Aí nós aceleramos porque o cara do velho tá avançado. Então eu acelero e pego ele de graça aqui, ó. Aí se ele não der a cara, nós aceleramos mais ainda. Nós ganhamos posição, entendeu? Vamos ganhando posição. Vamos ganhando. Porque ninguém é prevista aqui, não. Aí se o cara der o back aqui, nós pega, ó. Aqui, ó. Deixa aberto e só mata se ele rasgar. Entendeu? Só se ele rasgar. Deixa rasgar, deixa rasgar. Deixa te rasgar, galera. Deixa rasgar. Deixa rasgar. Deixa rasgar. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimet, clicando no link da descrição do vídeo. Faça um depósito de no mínimo 30 reais. Tire o print do seu depósito. Clica no link da descrição do vídeo. E preencha o formulário pra poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus do seu depósito de até 1.500 reais. Então corre lá com dois pés na porta. Você viu? Eu peguei a primeira kill, rapaziada. E eu sabia do L, porque eu escutei o L avançado. Então eu antecipei pra poder ganhar posição. Porque se o L voltasse ali, eu pegava ele voltando de faca na mão. Porque o pessoal não tá acostumado com isso, entendeu? Isso aqui até em alto nível funcionaria, mano. Não só em baixo nível. É muito comum. Você pega um já anteciva, porque você escutou o outro. Olha lá, tropa. Ninguém avançou. Ninguém ganhou posição. Nós ganha. Aproveita enquanto o Marcos não pode receber sub. Abre. Pegamos. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Vou agradecer. Tropa, vamos ganhar posição. Porque o moleque já ganhou. Ninguém quebrou, então não tem ninguém aqui. Vamos botar essa areia. Porque sempre fica um cara na areia, mano. É comum. Pô, valeu demais, Hans. Tamo junto, cara. Valeu pelo sub. Antes de você casar, eu danço. Esse moleque é o da B, porque meu time ganhou tudo. Ele pode estar no Moscou. Ele pode estar no L. Ele pode estar embaixo. Ele pode estar em qualquer lugar da região. Ele pode estar aqui, tropa. Se eu parar aqui e matar alguém... Ih, tá doendo mesmo. Toma esse dois copo aí. Vamos lá, rapaziada. Respalto tá favorável aqui, mano. Vou esmocar a janela pros caras aqui. E picar a caverna. Hum, Zé. Aí você pediu, né, mano? Ó, fica livre daqui. Porque o cara pra passar aqui é dois palitinhos, né? Ele fez a gaída à esquerda. Então ele deve estar... Cuidado aqui, ó, tropa. Vou tentar pegar aqui. Ó. Matou. Vamos acelerar? Matou o da Bomb A. Tem mais um! Não matou, não! Rapaziada, vou esmocar a ligação pra poder passar L. Pega a visão da smoke do pai. Se liga. Coisa linda, filho. Ô, tem dois demais. Ó, sentiu encostado aqui? Vira aqui, ó. Esmoca a liga. Ó o pior de minha faixa. Mas aí o time smokeu L. Como é que eu jogo agora? Ô, desmota. Vai morrer. Morreu. Bem feito. Aqui eu dominei, filho. Aqui é meu... Deixa o cara da liga ali, mano. Ele não vai vir aqui mesmo? A gente segue a regra de... Eu não vou lá, nem ele vem cá. Achei. Oxe, não matou. Falei que tinha matado. Bora pra B. Vai, 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 vai. Ah, sai nele. Que af... Vamos... Afastado pro cara não poder me escutar. Vou ter que pegar essa... Essa C4 agora, né, mano? Ó, tropa. O cara acha que eu sou bobinho. Eu escutei ele. Ô, louco. O que que esse moleque tá arrumando? Ó, respalta favorável. Vou dar aquele pique gostosinho aqui. Vou matar um. Mano, eu vou fazer um entrecabulosão de AWP aqui, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim. O cara comeu. Mais poderoso que o martelo do Thor. É tipo isso. Ô, Deus. O cara quer que eu drope pra ele, mano. E aí, rapaziada, vendo e dropo? Seja humilde ou eu cago e ando pra ele e mato todo mundo? Eu vou cagar e andar, melhor. Tá jogando solo? Jogando sozinho, cara. E aí o karma, né, mano? De não ter dropado. Aí, rapaziada. Olha o karma como é que... Ah, o cara foi humilde, mano. Eu não fui humilde e ele foi. Caraca, eu sou um... Qual que é esse smoke aqui, mano? Smoke G janela pra vocês, rapaziada. Mira no triângulo aqui do negócio. Mirou no centro do triângulo. Mira no centro do seu triângulo. Aqui, ó. Já pitou em W. Já soltei o vídeo lá ensinando, hein. Espere os mocaíes, Zé Ruela. O cara abriu, mano. Ô, Zé. Tô opinando tudo, calma. Volta aqui, reposiciona. Mokko? O que é Mokko? Beitei gostoso. Mano, pode ter ruchado o Costas, né? Porque meu time não tá marcando. Falei? Vem, vem. Vem, Lure. Opa. Isso aí, meio. Nossa, mano. Aqui, ó. Passa correndo. Passa correndo. Passa correndo. Opa, tá rolando um pagodão na linha, hein. É ligeiro que pode ter, cara. Opa, já matou o tapete. Beleza, vamos lá. A C4 tá lá, rapaziada. Bora dar o back. Vamos comer e soma no bombe, ó. Come e soma no bombe. Soma no bombe, tropa. Toma no bombe. Moda a posição, porque os caras não vão saber de você. Vamos buscar, vamos buscar, ó. Tem dessa não. Voltou, voltou. Busca aí, vai. Busca aí, irmão, vai. Busca. Busca o menzinho. Galera, posso ensinar pra vocês como é que faz o tapa-vesgo? Vocês conhecem o tapa-vesgo? O tapa-vesgo é o seguinte, rapaziada. Se liga. Vou fazer o tapa-vesgo. Ó o tapa-vesgo. Ó, o cara vai entrar aqui. Eu vou dar um tapa-vesgo nele. Só eu consigo fazer isso, tá? Ó. Viu? Esse é o tapa-vesgo, rapaziada. Você mira no cara e erra tudo. Se liga. Ô, c***. Cagou um cocô aqui. Toma. Aqui, ó. É o ângulo perfeito, mano. Não preciso nem mexer a mira. Aqui, se o cara aparecer, é só atirar. Ah, que delícia. Toma. Toma. Alguém fez isso. Não! Você f*** o meu riglite. Agora, tropa. O rush rato ficou manjado. O que eu vou fazer? Vou ruxar meio. No pagode. No sinistrinho. Como é que você ruxa meio, rapaziada? O pessoal costuma fazer um HE. Essa HE, ela identifica que você tá ruxando, tropa. Você vai fazer uma pop pra direita. Aqui, ó. Sente a pressão do meu rush meio. Se liga. Coisa linda, coisa linda. Ó, aí nós vai abrir junto com a flecha aqui, ó. Mano, eu saio pra cá. Já muda a posição, porque o cara me explotou. Já vamos antecipar tudo aqui, ó. Correndo mesmo, aqui, ó. Que susto. Cabulosa, Zé. Cabulosa. Ai, meu Deus do céu. Aí, remove me. Opa. Que tropa, ó. Aqui, ó. Aqui seria perfeito. E aqui, aqui, ó. Ninguém vai abrir. Vamos voltar aqui devagarzinho. Porque o pagode vai rolar. E o moleque já foi espantado na caverna. Mas deve ter cara meio. Opa. Ah, tem um cara na direita, Zé. Qual é, mano? Como é que eu vou prever isso? Eu não sou vidente, não. Abre. Um, boa. Mais uma, mais uma. Bora. Ganhamos quantos pontos? 260. Boa.